Quando a gente vê uma crise como no Rio Grande do Sul, há uma lição a ser aprendida. Não só para o Rio Grande do Sul, acho que para todos, todas as administrações públicas, para nós como sociedade, como empresas, mas há uma lição a ser aprendida e que exija uma resposta mais urgente, talvez, do que nós estávamos preparados para dar. Olá a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à conversa de hoje do Canal 1 Brasil. O Canal 1 Brasil é uma realização da Fê Comércio de São Paulo. E eu, Mônica Sodré, hoje tenho o prazer de conversar com a Regina Esteves, diretora-presidente da Comunitas. A conversa vai passar sobre desafios da gestão pública brasileira, sustentabilidade, política e eleições. O Canal 1 Brasil, você sabe, para receber as nossas informações, basta se inscrever e também ativar o sininho para não perder nada. Regina, bem-vinda à nossa conversa de hoje do Canal 1 Brasil. Super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou super feliz de inaugurar a entrevista de número 600 do canal. E eu queria começar te perguntando sobre o Brasil de hoje e a diferença do Brasil do passado. Você esteve conosco há cerca de seis anos, em 2018, conversando com parte do nosso time, numa entrevista conduzida pelo também cientista político Humberto Dantas. Vocês falavam ali sobre o Brasil daquele momento. Vocês focaram a conversa na eficiência da gestão pública, na importância de a gente trazer mais pessoas para o setor público, de ter gestores mais qualificados, de ter uma sociedade mais participativa na formação de políticas públicas. O fato é que nesses seis anos muita coisa mudou. Eu queria começar com uma pergunta bem ampla, que é o que mudou nesses seis anos no Brasil e na gestão pública, na sua opinião? Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme a gente poder falar de assuntos que tanto nos fazem bem ouvir, falar, comentar, disseminar. E também acho que é um prazer a gente poder trocar e fazer o ar de pautas que possam beneficiar a especial administração pública. Eu sou uma eterna otimista, então se você me perguntar como está o ano passado e como está agora, eu sempre vou achar que nós estamos melhores e nós temos muito com o que comemorar. Os desafios continuam, são gigantescos, mas eu acho que a gente tem também coisas bastante positivas de a gente avaliar pela sociedade. Primeiro que eu acho que nós vivemos um momento cada vez mais polarizado, polarizado em vários temas. A gente fala desde quem está na direita ou na esquerda, ou de quem está em posições muito antagônicas em qualquer assunto que você possa tratar. Mas eu acho que isso também traz uma forma de uma participação bastante efetiva de sociedade, junto à administração pública, e a própria tecnologia permitiu isso. Então, eu me lembro daquela entrevista que a gente dizia dos governos 1.0, governo 4.0, aquele que é muito mais aberto, 4.0, muito mais transparente, que consegue engajar de uma maneira muito mais efetiva a sociedade. Eu acho que, de certa forma, não só a tecnologia, mas também esse senso de polarização, de crítica, fez com que os governos corressem mais para essa gestão mais transparente, participativa, e que permita com que o cidadão, que é o receptor direto do serviço público, possa interagir mais. Então, por exemplo, hoje é inadmissível você imaginar no design de uma política pública sem a escuta do usuário. É o que a gente sabe que a administração privada faz tão bem. Não tem como você imaginar que você pensa numa solução de um serviço público sem você envolver o usuário cidadão nessa construção. Então, acho que hoje isso é muito efetivo. E eu vejo também, acho que isso é uma oportunidade de que outras pessoas possam conhecer o que é a administração pública, se encantar, assim como nós, pelo impacto que uma boa gestão pública possa fazer. E isso também abrir, acho que, espaço para que novos políticos se dediquem a essa agenda com espírito público, com senso de responsabilidade, porque a gente também depende de ter gestores públicos, bons políticos e uma sociedade cada vez mais participativa e efetiva nessa gestão. E a partir do que você trouxe, desse otimismo natural e também do otimismo que vem de um olhar empírico, de alguém que está acompanhando a transformação da gestão pública por dentro, apoiando governos em todo o Brasil e também trazendo a interlocução entre o público e o privado. Como é que você vê a junção desses dois mundos, que não necessariamente é simples, eles não necessariamente foram desenhados para cooperar, a gestão pública e a gestão privada. O que tem dado certo ao redor do Brasil nesse tipo de cooperação entre essas duas esferas? E o que dá certo, dá certo por quê? Eu acho que hoje é mais do que uma cooperação. A especial, a iniciativa privada, ela depende de ter um ambiente cada vez mais, vamos dizer assim, favorável a essa operação. Então, hoje essa relação privada e pública, ela tem que ser intrínseca, não tem mais como ser pontual, como a gente tinha em projetos, ou numa relação que seja mais restrita. Ela realmente tem que acontecer de uma forma muito orgânica. E eu acho que isso é por uma necessidade até mesmo de você ter mais eficiência, de uma consciência que nós não vamos conseguir ter um ambiente privado que seja mais factível para um desenvolvimento econômico sustentável, se eu não conseguir ter isso também por parte da administração pública. Eu acho que isso é quase que uma corresponsabilidade que todos estão assumindo. E eu acho que é um outro ponto que é bastante relevante a gente imaginar que, quando você faz unindo essas forças, esses players, você realmente consegue gerar um impacto muito maior. Vou dar um exemplo aqui muito concreto na área de, por exemplo, gestão de licenças ambientais, que é uma área muito crítica, a gente sabe que é muito sensível porque é algo que a administração pública tem que fazer com muita robustez, porque qualquer decisão pode ter um impacto positivo ou negativo é bastante importante para a sociedade, e ao mesmo tempo é uma área que é muito sensível para os negócios. Essa é uma agenda que a gente tem feito unindo todos os players, desde o Ministério Público, a administração, empresas que são usuários desse tipo de serviço, mas olhando muito como o gestor público consegue ter condições, informações, qualificação para que ele possa agir de uma maneira mais efetiva e eficiente dentro de um tema como esse. Eu acho que a própria urgência em soluções, que sejam mais contemporâneas, que sejam mais efetivas para a sociedade, tem exigido essa participação de uma forma realmente mais cooperativa e de uma forma mais orgânica. Eu queria aproveitar esse ponto da área ambiental. Para quem está nos assistindo, parte desses termos é difícil, ele é distante da realidade do cidadão comum. O que você entende que pode ser destacado como positivo nessa agenda ambiental? A gente está falando de concessão de parques, por exemplo, para a iniciativa privada, como é o caso do Ibirapuera em São Paulo. A gente está falando de proteção de áreas, de a iniciativa privada, por exemplo, comprar determinadas áreas com o intuito de proteger. Que exemplos a gente tem na área ambiental que você acha que tem funcionado bem? São vários exemplos. Eu acho que a gente sempre tem que observar aquilo que os governos conseguem fazer bem e está muito, vamos dizer assim, na missão dele fazer realmente essa gestão e aquilo que ele pode buscar e engajar uma expertise que vem da sociedade ou vem da iniciativa privada. E eu acho que quando a gente fala da área ambiental como um todo, é uma área que carece muito da gente realmente aproveitar todas essas expertise, até porque a urgência coloca isso como bastante imperativo. Infelizmente, acho que assim, quando vem uma crise como a gente está vivendo agora no Rio Grande do Sul, as pessoas realmente têm um contato direto e dizer, bom, existe sim um impacto ambiental que está aí que está trazendo as suas consequências. Então, acho que cada vez mais a sociedade está consciente, sim, desses impactos e que algo nós vamos ter que mudar no nosso comportamento. Comportamento até como consumidor, como cidadãos, e nosso comportamento também como responsáveis por políticas públicas, por posicionamento de responsabilidade social. Então, acho que aí é o papel de todo. Então, todas as vezes que falam assim, o que cada um deveria fazer, primeiro tem que olhar para mim, porque é um posicionamento que tem que partir também do indivíduo. Mas nós temos tido, sim, parcerias, modelos bastante positivos dessa relação de parceria que a gente chama público-privado para impacto, que envolve as áreas de educação, saúde, também a área ambiental, cultural e algumas outras. Em especial na gestão de áreas, vamos colocar verdes como um todo, mas as áreas ambientais, os gozantes têm requisitado muito esse tipo de parceria com a iniciativa privada e mesmo com a entidade da sociedade civil. Então, acho que é uma agenda que nós temos cases muito bem sucedidos e que passam até por impactar outras áreas que se utilizam, tanto do arcabouço que foi montado para essa parceria público-privada e que possa servir também para áreas bastante relevantes, como saúde, segurança pública e educação. Então, nós temos feito um mapeamento no país, já a terceira edição, feito em parceria com o INSPER e a Escola Nacional de Administração Pública, olhando todas as parcerias público-privadas que nós temos nessas áreas de impacto. E agora, em junho, lançamos uma edição com 50 melhores cases, nos quais a gente divulga não só o que foi feito, mas como foi feito, qual acabouço jurídico para quem quiser utilizar, copiar, e muitas vezes até indicando, pelo lado da administração pública, quem fez, para que você possa buscar e ter interlocução também entre partes. Eu queria continuar com você na pauta ambiental. A gente acabou de assistir, e está passando por isso agora, um dos maiores desastres da pauta climática no Brasil. A mudança do clima é uma realidade, a ciência já tem acúmulo suficiente para entender que o mundo está em trajetória de aquecimento, que isso é provocado pela ação humana, que nós não estamos respondendo ao corte de emissão de gases de efeito estufa na velocidade, na urgência, se é que nós deveríamos. Isso a ciência já sabe. No entanto, nem sempre a política e a gestão pública acompanham as recomendações da ciência. Como é que você enxerga o que está acontecendo agora no Sul e o que está acontecendo lá é só representativo desses eventos mais extremos, que vão ficar mais frequentes também a partir de agora, e qual é a importância dos gestores públicos bem posicionados e capazes de dar resposta a isso? Como é que a gente prepara essas pessoas para essa nova realidade? É um desafio gigantesco porque, de uma maneira geral, nós não temos os governos preparados para atender crises como essa. O Brasil não tem essa cultura de crises dessa magnitude que nós estamos vivendo. Eu acho que o ponto do que a gente está vivenciando lá no Rio Grande do Sul coloca a mesa hoje para os gestores públicos, a necessidade de nós termos uma administração pública que consiga ser preparada não só para uma resposta imediata, como foi feita ali e ainda há necessidade de se fazer, mas também de criar governança em momentos como esse. Então, a gente vê, apoiando lá o governo do Rio Grande do Sul, o grande desafio que é você criar governança, tanto para os apoios que vêm de sociedade civil, como também para uma resposta mais rápida, ágil e eficiente que a administração pública tem que dar em momentos como esse. Então, eu acho que o assunto está em pauta não só no Brasil, é no mundo. A gente vê, ano passado, uma crise importante em Nova Iorque, uma cidade que nunca teve aquele tipo de crise. Então, quer dizer, infelizmente, é algo que pode acontecer com mais frequência. Então, nós estamos chamando muita atenção para a administração pública, devemos fazer, inclusive, um curso agora com a Columbia University, no mês de novembro, junto a governadores, justamente trazendo essa temática, juntamente com a segurança pública, porque há uma necessidade imediata. Mas eu acho que eu chamo a atenção também para esse ponto, que nós vamos falar um pouco mais de qualificação e capacitação dos gestores públicos. A pauta ambiental é uma pauta que a sociedade civil tem se engajado, até mesmo por consciência cidadã, e feito todo esse advocacy por uma política pública mais eficiente na temática, inclusive nos marcos legais. Mas a gente vê também que a iniciativa privada, talvez, ela foi mais rápida, até por uma pressão de consumidor. E esse mesmo nível de qualificação a gente não tem na administração pública. Eu acho que é mais um tema que coloca em voga o quanto a gente tem capacidade, nos nossos governos, de formar gestores públicos para temas que são tão contemporâneos e tão urgentes e que exigem uma formação muito rápida. Então, eu acho que aí é uma nota até mesmo para as nossas escolas de administração pública que precisam ter em seus currículos de informação esses temas que hoje estão sendo tão urgentes com uma resposta mais repetitiva e eficiente da administração. Como é que a iniciativa privada pode auxiliar nesse momento? Então, tem um momento de prevenção, tem um momento de mapeamento de riscos, tem a resposta ao desastre quando ele acontece. Como é que a iniciativa privada pode, na sua opinião, se engajar nesses diferentes momentos e ser efetiva para ajudar governos que hoje, por exemplo, estão tendo que responder, seja o do Rio Grande do Sul, sejam outros que certamente vão ter que responder à crise climática? Acho que tanto a iniciativa privada como a sociedade civil, como nós, como cidadãos, como um todo, a gente precisa sempre, em momentos como esse, pensar em uma forma melhor de, eu chamo de governança. Porque, às vezes, uma ajuda minha solitária, ela pode gerar mais um custo de esforço e de investimento até mesmo de tempo sem necessariamente ser efetivo para quem está lá na ponta. Então, a gente tem mapeado e ajudado a fazer desenhos de parcerias, de sociedade, da iniciativa privada com a política pública para que esse tipo de apoio, mesmo humanitário, possa ser mais efetivo e que ele chegue de uma maneira mais organizada na ponta para quem está atendendo. Então, é um exemplo bem claro, a gente agora está com o Rio Grande do Sul apoiando a organização de abrigos que, infelizmente, não vão ser temporários, quer dizer, vão ser, talvez, de uma duração maior, mas organizando isso dentro da própria política pública, que é ela que tem que dar essa resposta de sustentabilidade, de atendimento a essas pessoas. Mas a agilidade para a montagem desses abrigos precisa vir com o apoio de sociedade civil, porque, como governos e lágrimas públicas, isso fica mais difícil e mais lento de se operar. A iniciativa privada também tem um papel muito relevante de trazer cases bem-sucedidos, e a iniciativa privada sabe fazer isso, de uma organização urbana também que seja mais, vamos dizer assim, atual para as necessidades que a gente tem, tanto do impacto ambiental como da organização urbana. A gente sabe que parte desses problemas que nós temos também é para uma organização urbana que talvez não respeitou algumas necessidades que a própria marca ambiental estava acusando. Então, acho que, infelizmente, essa crise trará uma necessidade urgente de se olhar uma gestão pública dos nossos espaços, dos nossos planos diretores de todas as cidades, que possam olhar o cidadão com todo esse cuidado que tem que ser recolocado, olhando as oportunidades que a gente sabe que a iniciativa privada também tem com isso, mas que sejam planos que atendam melhor as condições de segurança de habitação especial para a população mais vulnerável, mas que a gente tenha realmente uma estrutura que seja mais segura em momentos como esse. Então, quando a gente vê uma crise como a do Rio Grande do Sul, há uma lição a ser aprendida. Não só para o Rio Grande do Sul, acho que para todos, todas as administrações públicas, para nós como sociedade, como empresas, mas há uma lição a ser aprendida e que exige uma resposta mais urgente, talvez, do que nós estávamos preparados para dar. E eu vou voltar no ponto da sociedade, não só da sociedade civil organizada, mas do cidadão, mas eu queria pegar esse ponto das lições aprendidas. A memória coletiva, ela costuma ser frágil, existe uma disputa pela atenção de todos nós, os problemas de hoje não serão necessariamente os que receberão atenção nossa na semana que vem, porque os problemas mudam, e uma nova tragédia acontece. Eu gostaria de explorar um pouco sobre isso. Você teve, à frente da Comunitas, um papel muito fundamental ali na Covid. Você foi reconhecidíssima pela capacidade de mobilizar recursos e de colocar a luz sobre essa necessidade de melhor integração entre o público e o privado também ali na época da pandemia. Que lições a gente aprendeu no país para dar resposta a esse tipo de desafio, vindo da pandemia para cá? Você acha que alguma coisa mudou? Várias coisas. Uma delas, eu posso dar um exemplo concreto do que nós estamos levando para o Rio Grande do Sul. Por exemplo, é priorizar o retorno das escolas. Então, por exemplo, a pauta principal que a Comunitas trabalha hoje no apoio ao Rio Grande do Sul é na montagem de salas de aprendizagem, salas de aula e apoio às escolas que precisam ser reformadas. Então, acho que o tema que nós aprendemos é isso. O custo de deixar crianças fora da escola é um custo que nós vamos atravessar décadas e punir gerações. Então, acho que a primeira coisa que não podemos permitir que situações como essas, a escola, a educação, a sala de aula, o público todo da comunidade escolar não estejam entre as prioridades, não só da política pública, mas como sociedade, como iniciativa privada, como todos. Acho que esse é um dos primeiros temas. O segundo é que há maneiras da gente ter uma governança mais efetiva desses apoios e que deixem também legado. Então, acho que tem um momento da ajuda humanitária, mas mesmo a ajuda humanitária emergencial, nós precisamos pensar no dia seguinte. Como que, de repente, esse apoio consegue ser mais estruturante e alavancar, talvez, algo melhor. Então, o olhar nosso é sempre como reunir esse tipo de apoio, mas gerar impacto que seja na administração pública. Quem consegue atender com escala é a administração pública. O nosso papel como indivíduo, ou mesmo como sociedade civil, é muito importante, mas ele tem limites. Então, nós temos que ter a capacidade de otimizar esse tipo de apoio para alavancar uma administração pública, um serviço público que consiga responder de uma forma mais organizada e melhor. Então, a gente se dedica muito a esse tipo de apoio. E eu acho que há uma outra lição que é bastante importante a gente lembrar, que eu acho que a gente vê como o Brasil tem uma cultura solidária, empática, de engajamento. É muito rápido. É isso. É o Brasil. Nós somos assim. Ao mesmo tempo, nós temos uma dificuldade de fazer de uma maneira mais organizada, com governança. Então, eu acho que nós tivemos muitas organizações da sociedade civil que fizeram esse apoio, que hoje estão até mais estruturadas para uma resposta mais coletiva. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe aprendizado de como a própria comunidade, localmente, consegue também se organizar. E como a gente pode confiar nesse tipo de rede de que chega diretamente às comunidades. Eu costumo muito chamar atenção para a questão de a gente dar apoio, pensando também no fortalecimento da economia local. Então, muitas vezes, é mais fácil doar a um bem material, apesar de toda dificuldade logística, do que, às vezes, eu acreditar e dizer, olha, um recurso lá localmente, para uma família, para uma mãe, vai ser melhor gerido. Eu sempre opto por a doação do recurso, porque eu acho que você fortalece a economia local e você consegue também, às vezes, dar um apoio com mais dignidade. E é uma maneira de você realmente criar uma estrutura, até mesmo, de continuidade localmente. Então, eu acho que a Covid trouxe também bastante isso, quer dizer, formas de você ter uma participação mais efetiva e que você consiga gerar esse tipo de apoio humanitário, mas ele precisa ser sempre pensado com muita dignidade. Nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul famílias, crianças desalojadas sem realmente a estrutura básica e que vão necessitar de um apoio para um período muito maior até que tudo seja reestruturado. Então, tem um papel gigantesco de sociedade civil, da iniciativa privada, mas tem um desafio muito grande da administração pública de conseguir gerar a governança e essa agilidade na entrega de serviços. E aí, falando pelo lado do cidadão e da política, há seis anos você conversou conosco, era ano de eleição em 2024, também é ano de eleição, agora é eleição municipal. Você mencionou que entende que os nossos gestores não estão ainda preparados para dar resposta a esse tipo de desafio climático. Como é que você acredita, se acredita, que esse desastre do Rio Grande do Sul vai impactar as eleições do ponto de vista da percepção do eleitorado? Quero dizer, clima é um assunto que, na sua opinião, ganha mais relevância a partir de agora na preocupação do eleitor? O cidadão comum, que hoje está preocupado com a segurança pública, com a escola dos seus filhos, com o sistema de saúde que nem sempre funciona também do jeito que deveria. Esse tema vai ficar quente para esse cidadão que tem tantas outras preocupações no dia a dia? Ou como é que isso se performa a partir daqui? Eu acho que não é que ele vai ficar, ele já está muito quente, né? Infelizmente com esse acrescimento global, mas, assim, é um tema que hoje, como a gente diz, essa nova geração já traz como algo genuíno do seu mindset. A crise climática coloca isso realmente como obrigação de uma resposta muito efetiva pelos nossos líderes públicos. E eu acho que mais do que isso, hoje a sociedade, ela pede respostas efetivas. O candidato ou político que não tiver um ideal muito claro de quanto a sua participação como interesse público e os seus ideais, a formação de um governo, de um plano de governo, do seu grupo, do seu time, terá cada vez mais dificuldade. E eu acho que, quando a gente estava começando no início da nossa entrevista, dizendo, né, o uso da tecnologia trouxe muitos benefícios. Entre eles, uma comunicação hoje muito mais aberta. Então, quer dizer, algo que eu estou dizendo aqui fica no registro e isso passa por décadas, por gerações. Eu acho que a obrigação que nós temos também desses candidatos, independentemente dos seus resultados, é qualificar esse debate, né, qualificar os seus ideais. E o desafio de um bom político hoje não é somente ele ter um bom plano de governo, ele conseguir engajar uma boa equipe, não faz um governo sozinho. E hoje, uma boa equipe, você engaja se você tiver um bom plano de governo, algo que você queira se dedicar um período da sua vida realmente para um plano que você acredita, como ideal de participação, de dedicação e de espírito público. Então, eu acho que a nossa dica para esses candidatos é que, assim, corram. Acho que tem materiais, como muitas oferecem, tem várias outras entidades que oferecem materiais muito práticos por todos esses temas que você citou. Segurança Pública hoje é um tema que impacta todos os níveis da sociedade, algo que tem que realmente se pensar como respostas. E não são respostas apenas de armamentos ou de outras receitas clássicas, mas é de como realmente a gente pensa numa cozenância urbana, que você olha para as comunidades mais vulneráveis de uma maneira realmente mais efetiva, com todos os serviços públicos que um território exige. O tema mesmo da toda a gestão da área ambiental, seja de um município ou seja do Estado, exige hoje uma relação mais efetiva de parceria com a sociedade e com a iniciativa privada. Então, esses modelos de gestão público-privada precisam realmente ser pensados em várias áreas da administração pública. E eu acho que cada vez mais a gente imaginar que o plano de governo precisa atender os interesses do cidadão, da sociedade. E a administração pública precisa espelhar isso. O líder, quando se candidata a liderar uma área da administração pública, ele precisa imaginar que o território, os cidadãos estão realmente esperando por políticos que sejam mais transparentes, efetivos e capacitados, qualificados para responder a temas que são tão complexos. E ainda vem uma última pergunta, justamente combinando esses desafios de uma liderança que pode estar preparada, que pode estar mobilizada para a pauta climática e da sustentabilidade de maneira mais ampla. Como é que a gente resolve? E eu sei que não tem resposta fácil para isso, mas o tempo das coisas. Porque muitas vezes a decisão é pautada no ciclo eleitoral. Então, eu tomo uma decisão hoje sabendo que essa decisão terá impacto na minha capacidade de me eleger no futuro. E as eleições acontecem no Brasil a cada dois anos. Eu, eventualmente, posso querer me candidatar quatro anos depois ao mesmo cargo. E se eu tomar uma medida impopular hoje, isso provavelmente vai ser cobrado de mim nas unidades. Quando a gente fala de clima e de sustentabilidade, às vezes as medidas são impopulares, porque elas são tomadas hoje, porque no futuro o impacto delas no longo prazo vai ser benéfico. Como é que a gente ainda consegue trazer pessoas, gestores públicos, para essa causa do clima e da sustentabilidade, sabendo desse desafio de compatibilizar o timing, o tempo da tomada de decisão desses dois ciclos, o da percepção e o da eleição? É o que a gente diz, de planos de governos ou planos de Estado. Acho que o primeiro que respostas relevantes no serviço público, ou resultados impactantes, eles não são conquistados a curto prazo. Eles precisam realmente de média e longo prazo. Isso, às vezes, é você atravessar governo. Então, políticas de Estado. Como que essas políticas de Estado, elas podem não ser tão impopulares? Quando você realmente consegue engajar a sociedade para que ela também seja partícipe dessa solução. Então, ela vê como aquele é um plano de sociedade, não um plano daquele político. E nós temos várias experiências de transição de governos, cujos projetos continuaram, quando você vê que a sociedade e o gestor público se apropriaram aquilo como um programa que é de sociedade e que tem que continuar. Um parceiro muito relevante nessa agenda de a gente pensar mais de média e longo prazo são os gestores públicos, que não necessariamente são os políticos. São aqueles que são concursados, que têm uma responsabilidade por um cargo público. A gente costuma dizer, muitas vezes, que a sociedade civil faz o controle social dos serviços ou da administração pública. Eu costumo dizer que controle social, ele começa pelo gestor público. Ele é o nosso parceiro imediato no controle realmente de uma boa administração. Então, acho que a gente precisa, e os políticos pensarem que você tem um exército que pode realmente pensar políticas mais de médio e longo prazo, que é toda a máquina pública de gestores qualificados e que tenham essa responsabilidade. E acho que, por último, algumas medidas que são entendidas como impopulares, hoje, acho que estão se mostrando que não são tão impopulares assim. Vou trazer uma pauta que é tão impactante, que é, por exemplo, saneamento. Você pode ter um momento de impacto da obra, mas hoje não existe. Imaginar que qualquer comunidade não veja qual é o benefício de você ter o saneamento. Então, isso é muito mais por atitudes, prioridades, e mesmo planos de governos que elejam essas prioridades, que eu consigo fazer. Então, acho que, para quem pensa de uma medida impopular, acho que talvez olhar que, mesmo impopular, ele possa ter também impactos positivos, inclusive a curto prazo, e que isso faça parte dos seus planos de governo. Então, não vejo nenhuma pauta que ela seja tão difícil para um político que seja sério, que queira realmente o melhor para a sociedade, que ele não possa priorizar. Por exemplo, desde reforma administrativa, planos como a gente colocou, de gestão na área ambiental, saneamento, que é um tema crítico, necessário e importante, até mesmo essa reorganização urbana, dar para planos diretores, que realmente coloquem o cidadão como o centro de todo o olhar de um plano que tem tantas interfaces, mas que também respeitem todos esses desafios que nós temos, sejam de segurança ambiental e de todos os serviços sociais. Regina, superobrigada mais uma vez pelo papo, pelo conhecimento. Obrigada pelo trabalho à frente da Comunitas. Obrigada pela parceria com o canal Um Brasil mais uma vez. Um prazer aqui com vocês. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto